Oi pessoal, e hoje eu ensino pra vocês esse pão recheado com linguiça, muito saboroso, facinho de fazer, feito no liquidificador. Então se você já quer aprender como faz essa delícia, vem comigo, mas antes já deixa aquele gostei e compartilha com todo mundo nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá aprender a fazer essa delícia. Pra começar numa panela, a gente vai preparar a linguiça. Então eu liguei em fogo médio e vou adicionar a minha linguiça. Eu usei aqui paio, dois gomos, mas se você quiser pode ser calabresa, a linguiça que você quiser, tá bom? E eu vou deixar fritar até dourar. Quando estiver dourado, tá, do seu gosto, se quiser mais dourado pode deixar mais tempo, eu vou desligar e reservar. Em um liquidificador a gente vai bater alguns ingredientes. Então eu vou colocar aí o leite. Meu leite estava morno, tá? Lembrando que as quantidades ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube, só ir lá e conferir. Vou adicionar também a margarina. Pode ser manteiga, se você preferir. Coloquei o açúcar. Os ovos. O sal, que é a gosto, você coloca o quanto você preferir. Vou tampar e levar pra bater, pra ficar homogêneo. Só rapidinho, bati dois minutinhos, ficou homogêneo. E aí a gente vai passar pra um recipiente. Vou adicionar junto fermento biológico, 10 gramas. Eu usei esse, mas pode ser o fresco, se você preferir, tá bom? E aí vou misturar só pra envolver levemente, porque logo a gente já vai colocar a farinha de trigo. Vou adicionar a farinha de trigo aos poucos. Coloca um pouco, mistura. E depois coloca a outra parte. Vai ficar uma massa bem lisa e homogênea. Ainda assim, uma massa mais líquida, tá? Que não dá pra sovar. É assim mesmo. Vou adicionar, nessa hora, a linguiça fritinha. E misturar muito bem. Esse pão, gente, ele é maravilhoso pra se fazer quando você tá com pressa e não quer sovar uma massa. Vou passar ele pra uma forma de bolo inglês untada. A minha untei com desmoldante. E vou espalhar todinha a nossa massa. Coloquei e vou deixar crescer por meia hora. Vou pegar um paninho de prato limpo. Esse fui eu que fiz, olha. Até a barrinha fui eu quem fiz. E vou deixar ali quietinho. Depois de meia hora, olha como o nosso pão cresceu. Ficou lindão, né? Vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por 40 minutos. Depois eu já desenformei e olha que lindo ficou o nosso pão, gente. Maravilhoso. Facinho de fazer. Tirando o tempo de crescer, não dá trabalho nenhum. Não demora nada. É maravilhoso. Recomendo pra vocês. Façam que vocês vão amar. E aí, de pertinho pra vocês verem como ficou essa nossa delícia. Olha essa linguiça toda assim no meio do pão. Então é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!